Vem aí Marina, ó Marina É gente, aí espera um pouco, vai solta Solta, 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 solta Ali a água leva, já acabou? Já Vai com ele, mãe, vai com ele Vai com ele que ele merece sem vergonha Ó, ó, ó Ó, rapaz É pedreira, rapaz Deixa aí, deixa aí, deixa aí, deixa aí Fala pra ele, deixa aqui que o tiro, os caras vão usar Ah, os caras vão usar? É Pode ficar aqui que os caras vão usar amanhã Isso, é, pronto Ó, ó